Teve também no meio disso tudo os varões armados da igreja lá no Espírito Santo, você viu? Tem varões armados? Ah, teve umas igrejas que se armaram, em paletó e gravata e foram enfrentar o pessoal. Olha só, mostra a cena aí. A igreja como sempre, entrando na parada. Os varões armados, é. Deve ser uma universal. Na universal já tem até os gladiadores universais. Se é a hora de soltar os gladiadores na rua, essa moçada aí tem os dizeres aí embaixo. É o pessoal da muvuca, da bagunça. Certo. Correndo pra cá, impondo terror na praça, não é? É. Pra lá e pra cá, corre pra lá, corre pra cá, assombrando a praça por aí. Tem uma igreja aí do lado. Aí corre essa mulher com uma criança nos braços, ó. Sim. Vai correr pro lado de lá. Aí vai um monte de gente atrás da mulher. Daqui a pouco você vê que os fiéis que foram também daqui pra lá, encontraram outros, estão voltando os fiéis. Varões vêm em defesa. Olha só, já vê os varões, a presbítero, o diácono, todo mundo aí de paletó e gravata. Pessoal de igreja. De igreja. Já montaram a milícia. Não é mais, antigamente se dizia, não é por força, nem por violência, é pelo meu espírito. Antigamente, sabe o que que ia acontecer? É. Se fosse a Assembleia de Deus, no passado, eles já teriam posto a banda tocando na rua. Já, Caio? Já. Os guerreiros iam ganhar tudo isso aí no canto. Os evangélicos já teriam se unido, ido pra praça, fazer um grande culto e cantar. e orar pela cidade. Era assim que se combatia antigamente. Essas coisas. Agora não, eles se armam e partem pra luta, olha aí. Sim. Partem pra luta. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, já era. O negócio agora é... É no tiro. Fogo contra fogo, olho por olho, dente por dente. Todo mundo virou islâmico na igreja evangélica. Antigamente, eles iriam pregar na praça. Sério, eu tô te falando. Iriam sair com a banda da Assembleia marchando, cantando, e assombrar a população. Marchando e cantando. Isso que era a hora de fazer a verdadeira marcha pra Jesus, era... Todo mundo que é de Deus e não tem medo, sai pra rua e vai cantando juntos. Os guerreiros se preparam pra guerra do amor. Não fica ninguém. Você sabia? Não sabia que dava isso. Não fica ninguém quando você vai como cordeiros por meio dos lobos. Jesus disse que os lobos não sabem o que fazer. Foi o que eu fiz a minha vida inteira. E subindo em favela no meio, quando todo mundo dizia, não sobe que vão matar, que vão atirar. Eu recebia recados anteriores. Se subir, vão lhe metralhar lá em cima. Eu digo, olha, quem me chamou me deu a ordem pra entrar. Quem me chamou disse, vá por todo mundo, inclusive a favela do juramento. E suba. À noite, de dia, com chuva, com sol em qualquer lugar. Eles não sabem o que fazer contigo, eles ficam sem graça. Você desarmado, com o olho puro, olhando pra eles sem nenhum medo. Aí o cara baixa a arma pra cá, depois diz, guarda pra mim, não sabe o que fazer, desculpa qualquer coisa. Agora, se for fogo contra fogo, vai alastrar. Isso só dá certo, como eu disse, pra parar fogo do mato. É fogo contra fogo. Mas na sociedade humana, se você jogar fogo contra fogo, você quer, cria uma labareda, um incêndio sem proporções. Entre os humanos, a lógica é diferente. Gente, Jesus, o Evangelho, ensina como é. Se o teu inimigo tiver fome, não é dá-lhe de comer, no sentido de abra a loja e deixa ele roubar. Fecha a tua loja. Mas combate o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Não é na tranqueira que a gente vai vencer isso. As autoridades têm que fazer a parte deles. Eles foram investidos pra usar desse tipo de autoridade. Não eu. Eu tenho autoridade dada em nome de Jesus e as minhas armas não são carnais. São de outra natureza. São espirituais, poderosas em Deus, pra destruir fortalezas e anular sofismas. É que o pessoal crê nas armas da polícia, mas não crê mais nas armas do espírito e no olhar desassombrado e na passagem corajosa, sem afronta, que constrange até os lobos. Foi o que Jesus ensinou, foi o que todo mundo que andou com Deus praticou, foi o que eu fiz a minha vida inteira nos antros piorados da terra. E vou fazer até o último dia, sem medo de nada nem de ninguém. E silenciando quando você vai chegando. Mas é que a igreja se tornou mundana. Ela é só mais uma tribo da maldade no meio de Jesus. Caio, esse constrangimento que você relata, ele é uma provocação espiritual ou ela causa uma coisa psicológica no outro? As duas coisas. As duas coisas. É? É uma atitude espiritual de quem vem que gera um constrangimento psicológico e espiritual em quem vê. Olha. É poderoso. É que o povo se esqueceu do evangelho, eles se tornaram todos filhos do Macedo, do Silas, do... Vem que tem, vai ter bala. Chega não que atira, hein? Aí gera essa geração de fogo contra fogo, de violentos. Sem Deus, sem espiritualidade, sem a consciência da supremacia das armas da paz. Eles não.